Ovelha Negra do Spa Oba! Ai, Dalux, é um spa chique! Você será tratado como um rei, especialmente se você conhecer um rei! Oba! Um spa para ricos e famosos! Adoro lugares assim! Pardon, é moi! Passaportes internacionais, por favor. Hum, Espanha, Suíça, Rússia, bora, bora! Ah, é um prazer tê-los de volta, senhor e senhoras no Tendasque. Espero que as férias de um ano com o rei da Suécia tenha sido um luxo. Ai, que maravilha! Passaporte, por favor. Ótimo vocês terem vindo da avenida C, rua principal... Ah, isto é um passe de ônibus e desta cidade mesmo. É, mas é do outro lado da cidade. Só os ultra-ricos e famosos têm permissão para entrar no spa europeu da senhorita Aida Lox. Você não combina com os ricos e famosos, senhor pica-pau! Ai, senhorita Aida Lox, minha chefe chegou! Gente, olha se não é a melhor amiga do pica-pau! Vou me dar bem! Puxa, está lindíssima hoje, minha patroa! Pode ser que sim! E como vai o seu querido Fifo, hein, bilhão-bilhão? Fifo, não morda o porteiro, ele pode lhe passar raiva! Fifo, não morda o porteiro, ele pode lhe passar. Fifo, não morda o porteiro, ele pode lhe passar. Fifo, não morda o porteiro, ele pode lhe passar. Fifo, querido, o que está fazendo? Meu vaso de Luxemburgo! Seu incompetente, eu vou descontar do seu salário. Agora volte ao trabalho! Não é uma beleza quando os perdedores vencem? Ai, descanso e calmaria, aí vou eu! O que eu estava precisando? Uma massagem relaxante! Onde está? Aquele colchão de penas ambulante! Viu um pica-pau deste tamaninho assim e bastante sem vergonha! Um pica-pau? Não, não vi não, mas estou vendo um pescoçudo e estou olhando para ele! Vamos lá, rapaz! Vamos ver aqui como é que vamos fazer! É, justamente o que eu pensava! Você está muito mal! Mas eu, eu, eu... Agora fecha os olhos e vamos a uma massagem no coco! E agora com esse creme aqui, você vai relaxar! Vejo cada grupo muscular trabalhar junto feito uma equipe de pesca de bacalhau na Noruega! Ah, obrigado! Vai querer voltar logo! Até mais! Mamãe já volta! Quem foi o responsável por isso? Você, seu folgado! O que andam fazendo o dia todo? Teve aulas de equilíbrio e ainda faz isso? Ah, banho de lama é relaxante, como eu pensava! Ah, peguei você, pica-pau! Mas, hein? Eu tenho que convencer esse porteiro de que eu não estou aqui! Com licença, mas por acaso vi um pica-pau nestas redondezas? Não, por quê? Sempre confiei na gentileza dos treinadores! Alguém pode me ajudar? Esse disfarce não vai colar! Mas isso vai... Noções tropicais! Agora eu vou pegar você! Massagem facial com papaiá! Opa! Eu ainda não acabei a massagem! Nada mal, mas precisa ir ao forno! Com licença, você viu meu porteiro desaparecido? Ah, coitadinha! É tão difícil achar bons empregados hoje em dia, não é? É, eu que o diga! Ele acabou com todos os meus vasos caríssimos! Não se preocupe, senhorita, e eu acabo de chegar de Bali Bali! E adoraria lhe dar esse lindo presente como prova de minha gratidão por manter a ralé fora deste spa! Gostou? Ah, senhor Pica-Pau, o senhor tem muito bom gosto! Vá nos ver mês que vem em Saint-Tropez e depois em Monte Carlo! Os figos e a lama de lá são incomparáveis! Oh, e seja gentil, traga fifo! E mande chamar a limusine! Oba! Monte Carlo, limusine, ouviu o que ela disse? Eu agora virei granfino! Pica-Pau em Você Vai Comer Isto! Versão Brasileira Herbert Richards Ei, café da manhã! Ei, Êncio, amigo, vizinho, chapa! Se não é o meu vizinho, parasita! Poderia me reservar um pedacinho? É que eu fiquei sem comida essa semana! Sim, claro, tio Tolo! Amigo, eu vou provar a carne pra ver se está assado! Deixa eu ver... Grosseria minha! E, Êncio, amigo, que tal uma porçãozinha de comida? Oh, sim! Desculpe, eu me esqueci! Eu estou ficando esquecido! Vem! Vem! Vê se toma jeito! Vê se arruma um emprego e para de explorar os outros! Ei, Êncio, seu churrasco tem um cheiro podre! Ai! Uh! Alô! Serviço de auditoria! Para uma visita! Oh, sim, 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 sim! Ah, não, não! Se virem toda esta comida, pensaram que eu sou muito rico! Eu adoro um jogo de esconde-esconde! Olá! Posso me ajudar? Eu sou do Serviço de Fiscalização de Alimentos! Serviço de Fiscalização de Alimentos? Para trás, seu solenador! Segundo os registros oficiais, você nunca, jamais, pagou impostos alimentícios! Que absurdo! Só pode ser piada! É aqui que arquiva-se os impostos! Não! Impostos pesados! Com mil demônios! Só um cidadão cumpridor da lei? Eu é que julgarei isto! Este mandado me permite fazer uma busca aqui! Se não permitir, pode acabar na cadeia! Entendeu, senhor? Bem esperto, senhor Leôncio! Escondeu os utensílios também! Pare de resistir e mostre os alimentos! Nada tenho a ocultar! É o que veremos! Prova incriminatória! Parece que o senhor vai pra cadeia! Pertence ao antigo dono da casa! As provas contra você estão surgindo, senhor Leôncio! É de estimação! É uma cenourinha! Uma cenoura pela metade? Gênio! Muito bem! E é, eu sabia! Salame do tipo siciliano! Eu jamais estive na Sicília! Diga isto ao juiz! Esta prova deve ser guardada com o máximo cuidado! Deve ficar dentro desta capa protetora e ser examinada corretamente! Senhor Leôncio! O que o senhor escolhe atrás desta porta? Tente explicar isto! Não é um presunto comestível! É do encanamento! Noventa e cinco por cento para o governo! Oh, não! Oh, não! Por favor! Estou guardando para a minha pós-rentadoria! Explique isso! Ah, senhor Leôncio! Devia sentir vergonha de si mesmo! Isto vai lhe custar muito! Vai para o xadrez! Para uma cela solitária! Oh, não! Oh, não! Isto será obrigado! A comer a comida da prisão! Oh! Não, tudo menos isto! Eu confesso! Há comida escondida em toda casa! Tenha piedade! Cuidado! Isto encerra sua conta, senhor Leôncio! Ah! Minha comida! O que que é? Serviço de fiscalização, senhor Leôncio! Descobrimos que o senhor deve trinta e sete anos de impostos atrasados! Ah! Mas o que está fazendo? Eu não acabei de... Espera! O que está fazendo? Ficará com um por cento da sua gordura corporal! Sua conta está totalmente liquidada! Obrigado por acertar com o nosso serviço! Hum, gostoso! Hum! Eu já volto! Ah, olha meu chapa! Pode receber um pouco de comida a um homem sem sorte? Claro! Chegou bem na hora! O caminhão de entregas acabou de chegar! Toras frescas! Com todo o cupim para comer! Tem gosto de frango! Manda ver! Manda ver! Manda ver! Pronta para depolar! Que meteorito assustador! É a terceira vez que eu vejo esse mês! Eu vou chamá-lo de... Winiteor! Posição Azumite! 30.1 a 12 graus em escorpião! Ah! Eu queria ser astronauta para ver as estrelas de pertinho! Se eu achar, devolvo ao Centro de Lançamento Espacial! Nossa! Essa pode ser minha grande chance! Não! Está enganado! É fusão nuclear! Espera! É a chave Philips! É isso! Com licença! Eu sou Winnie Pica-Pau! Isso aqui é seu? Ah! Sim! O meu satélite monitor de meteoro! Ele protege a Terra! Má sinal! Nossa! Não é um meteoro gelado gigante azul vindo dentro da Terra, professor? Onde? Se for, estamos fritos! A Terra acabará! Eu preciso de uma equipe espacial! Talvez eu possa... Ah! Experimentar não faz mal! Ah! Meu astronauta! Mas acabei de chamar! Como veio tão rápido via fax e e-mail? Vambora! Mas professor, eu... Ah! Depressa! Agora eu preciso deter aquele meteoro! Freio! Ah! 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 Uau! Espere! Você... Você é a madura! Estou me coçando todo! Esta coceira é mau sinal! Mal, 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 mal sinal! Eu preciso de uma pomada! A pomada me fará bem! Paradinho, professor! Existem três razões pra eu ajudar! Aprendo rápido, eu não uso muito oxigênio e só tem a mim! Então, mãos à obra! Sol! Solte-me agora! Sim, senhor! Oh! Não! Assim não! Oh! Ei! Professor, a gravidade é zero! Ah! Temos que tirar o satélite dali rápido! Weedy! Energize meu jato! Ai! Essa é minha grande chance de dar um gigantesco um passo para todos os pica-paus! Oh! 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 Sei quem está aí! Essas crianças de hoje... Oh! Rápido! Tá bom! É, talvez... Três! Oh! Muita pressão! Oh! Oh! Magnetize a fuselagem! Pra me reconduzir a nave! Assim, professor? Desculpa, professor! Eu me confundi! Oh! Isso é mau sinal! Oh! Essa não! Esses amadores! Temos de devolver o satélite à órbita! Oh! Oh! Atenção! Eu sou tanto ouvidos! Quer dizer... Não literalmente! É claro que eu tenho patas também! Um belo bico! Calada! Ative o braço robô! Ativando o braço robô! Devagar! 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 Isso é muito fácil! O que eu fiz pra merecer isso? Cuidado devagar! Trabalhar no estágio é mais difícil do que eu pensei, professor! Ai, não! O quê? Eu não vejo mais nada! É um metal ouro gelado gigante azul! Se for, precisamos detê-lo! O raio tratou? Não! O raio mortal? Não! Tire meu capacete! Está tudo sob controle, professor! Ah, bom! Talvez nem tudo, né? Eu queria ser lembrado como aquele que salvou a Terra! Mas sou eu quem vai destruí-la com uma... Uma... Galinha gelada gigante! Ah! Não será lembrado por isto, professor! É o cisne gelado gigante! Oh! Precisamos de algo bem grande, bem poderoso, pra destruir a ave estelar! Mini-teoro! Mini-teoro! Posição azimuth 30.1 a 12 graus em escorpião! Isso aí! O quê? Vai sair? Vai pra onde? Como eu sempre digo, professor, na dúvida, improvise! Ok! Preparei o dinamite para o meteoro! Dinamite? O que está tramando? Ah, só esse! Meme gelado gigante! Não vai adiantar, Winnie! Continua no curso, só que agora, pro outro lado da Terra! É, professor! Bem na direção do meu belo Winnie teoro perfeito! Professor Quark, pode dizer aos espectadores como conseguiu salvar o mundo? Oh! Bem... Eu... Não... O que é que ela disse? O que ele quer dizer é que juntos disparamos lasers contra um meteoro e... O que é que está fazendo? Os lasers... Desliga essa droga! Informaram que o Serviço Espacial Nacional relatou o uso não autorizado de lasers que deteve um meteoro vermelho em rota de colisão com a Terra! E que o formato é de um... Pica-pau gigante! Venha, professor! Temos trabalho a fazer! Oh! Não! Espaço! Pica-pau! Estou me coçando tudo de novo! Oh, não! Amadores! Correio Azato! Leite! Passa pra cá a chave do furgão, cara! Sim! É o Super-Alias! Ai, Super-Alias! Yeah! Oh, Super-Alias! O Aventureiro vence novamente! Quem aí do outro lado quer viver comigo uma perigosa vida de aventuras? Eu! 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 Já providenciei tudo! Notifiquei as autoridades, mexi os pauzinhos e subordei empregados só para criar uma aventura pra mim! Basta me enviar cem pratas para receber a sua... Aventura no pacote! Mas eu já enviei! Ora! Se já enviou, veja na sua caixa de correio! Porque... Aventura chegou! Bom! Pacote do Super-Alias! Grande demais para ser entregue! Favor! Passar no escritório central dos Correios! Puxa vida! A aventura vai começar! Distribuição Universal Versão Brasileira Herbert Richards Para o Pica-Pau! Maravilha! É pra mim! Oba! Oba! Lá fui eu! Lindo penteado! Bom! No Regulamento 47, parágrafo 8, diz claramente! No balcão o cliente não sobe! Ih! Ih! Senhora, eu só quero o meu pacote, ó! Normas são normas, Pica-Pau! Não as inventei, apenas obedeço! Ai! Aham! São as normas! Queira obedecer! Ai! Gastando selos? Desobedeceu outra ordem! Ah, diga! A senhora é a funcionária do mês? Ah! Que gentileza! Deixa eu ver se pego a boleta pra você... É... Trouxe a boleta? Eu... Eu... Ai! Que droga! Eu esqueci, ora! As normas da empresa são muito rígidas quanto a falta de boleta! Nossa! Norma 84, ao parágrafo 2, diz que clientes sem a boleta devem pegar um número e esperar na fila, até que um funcionário da empresa, no caso eu, chame o número e verifique a identidade. Ai... A norma 48B, não toque no livro de normas! Ai! Pegue o número e espere, como todo mundo! Puxa vida! Número 1... Número 2... Presente! Número 3... Bem aqui! Número 3! Posso retirar o pacote? Sim! Viu como tudo funciona bem quando seguimos as normas? Agora, espere da fila dos pacotes! Fechado! Atrás da linha vermelha, senhor! Ah! Esse pica-pau! Oi? Eu te peguei com a mão na botija, pica-pau! Conheci! Zatá! Irmão-número 3! Mesmo em uma pistola da cascada em 1... Uma clica! Então, estou! Entrou-me que 60 Peki! Ah, droga! Tenho de empilhar as caixas a toda hora! Violou as normas do código 525, passando por trás do meu balcão! Ah! Bota o dedinho aqui pra eu dar um nhó! Próxima parada! Bora, bora! Bora, bora. Pelo insuficiente. Chega pra lá! Não tão rápido, infrator! Nenhum infrator vai burlar as normas na minha frente! Ah é? Quer ver? Fica pau! Puxa! Não posso esperar pra viver minha aventura! Saia daí! Eu entrego tanta tralha na sua casa que parecerá um depósito de lixo! Uniforme de marinheiro? Ah, pica pau! Vou te pegar! Mas antes, eu sei o que o Super Elhas faria numa situação dessas! Ah, pica pau! Saia daí! Não vou te machucar! Inspeitor-geral, o que faz aqui? Inspeção de rotina? O regulamento 39 diz claramente, os funcionários devem obedecer ordens superiores a toda hora! Sim, senhor coordenador-geral! Fique atrás daquela linha amarela, até eu mandar sair! Preparar! Apontar! Arrume a caixa! Selecione as cartas! Ponte os selos! Apel! Apel o telefone! Aqui na fatura! Alô! Já vai, senhor! Pica pau em Parata Mais Amiga Versão Brasileira Herbert Richers Anha com uma vida boa? Uma linda casa na árvore? Precisa aprender a valorizar a sua espécie Com o plano Vitória Pessoal de Bonnie Robbins Aprenderá que o amor próprio se mede pela aparência e pela comunicação Hum! Isso está perfeito! São aquelas 12 parcelas de 155 Você saberá como ganhar o menor do... Pare um segundo de comer as migalhas aqui, ó! Com licença, vou ser com a tela na cabeça indo pra minha cozinha! Ei! Mas que folga é essa? Na folga que você ficou sem leite! Bem-vindo ao canal de documentários E agora, episódio 46 da História do Papelão Ei! Não pode invadir a casa dos outros e se instalar! Fora! E não volte mais aqui! As mil e uma utilidades do papelão Atenção! Minha casa, minha comida e minha poltronha! Não! Por favor, não! Eu desmaio com facilidade! Cai fora! Por favor, eu não tenho pra onde ir Eu não consigo viver lá fora Não sabe o que é ser vergonha da família Todos progredindo e você fracassando! Apenas me dê uma chance, tá? Minha vida foi uma luta terrível Mas você, olhe pra você! Você tem uma boa vida aqui! Bem, e sempre eu tive uma linda casa na árvore, sabia? Eu tive que trabalhar duro pra conseguir! Por favor, deixe-me ficar Eu posso aprender com você! Tá bom! Mas se ficar Mas se vai ficar Precisa ter juízo e andar na linha Terá que arcar com os compromissos da casa Tem que pagar o aluguel todo mês E para isso tem que sair e arrumar um trabalho E que ter iniciativa Não pode fraquejar Nem procurar uma saída fácil para as coisas Sem moleza e sem preguiça Agora vai lá e valorize a sua subespécie Combinado, chefe! Eu vou mudar de vida Vou jogar pesado e ganhar em todas Cuidado comigo! Eu sou a barata em ascensão chegando no pedaço! Ai, só de pensar em todo o trabalho que ele vai fazer Eu já fico cansado Consegui! Chester, a barata arrumou o emprego Estou subindo os degraus do sucesso Arrumou o emprego? Claro que arrumei! E ganhei 50 dólares Ah, puxa, bom trabalho, Chester Agora pode me pagar a sua parte do aluguel Mas me sobraram só 2 dólares Ah, então fiz a conta errada Agora está certo, Chester Ué, agora eu só tenho 1 dólar Ah, então precisa procurar um emprego melhor, Chester Vai lá, trabalha, meu filho Vai trabalhar, vai, vai, vai! E aí, pica-pau? Foi promovido duas vezes Tudo o que me ensinou está valendo a pena Bom trabalho, Chester! Mas, oh-oh! Inflação, desvalorização, impostos Parece que seu aluguel subiu sem pratas E aqui estão as suas contas de água, luz, a conta da TV a cabo E tem também a outra... Opa! Peraí, TV a cabo? Usuário de TV, taxa de ocupação e a inevitável comissão do que é meu e seu E obrigado, qual é o próximo? Mas como é que eu vou subir na vida sem dinheiro? Chester, não lhe ensinei nada Tudo é aparência, marketing, comunicação Então vai, tente... Valorizar a minha subespécie Olha só, pica-pau! Comprei um carro novo com freios que podem parar a mil por hora Ah, hora de pagar o aluguel, Chester Quer saber? Eu estou ficando cansado de vencer no mundo lá fora E entregar tudo pra você Já mudei mais de emprego do que mudo de meia Você é uma desgraça É hora de pôr o professor em cheque Arranje o emprego, amigo E vai trabalhar Anda, anda, trabalhe, trabalhe Diga, o que está aprontando agora, pica-pau? Eu vou arrumar um emprego Um emprego? Como isso aconteceu? O que é que eu estou fazendo? Os incomodados! Que se mudem! Olá, amiginho! Você sabe, tinha razão Eu tinha! Arranjei um emprego em uma imobiliária E cuidado comigo! Em breve estarei subindo mais que o programa espacial Pode apostar! Mas um inseto com o seu sucesso não deveria viver assim Enquanto eu progredo ao máximo na vida Não é verdade? É exatamente o que eu venho tentando dizer Então, meu primeiro negócio na imobiliária É arrumar uma casa pra você no estilo que seu dinheiro pode comprar Com conforto, elegância e torta mobiliada, inclusive Mas eu posso pagar A questão não é pagar, é investir É planejar o seu futuro e fazer as coisas acontecerem É digamos, bom, quanto é que você tem? Eu guardei 10 dólares Ué, que fotos do leão se são estas? Ah, sabe o que mais? Eu vou vender nesta casa pra você de graça! Entendido! Cavalheiros, o orgulho da sua subespécie! Sabem, aquele carinha tinha razão Posso ser um vendedor maravilhoso! E chegar até o topo! Nhaaah! O papelão é nosso amigo! Ah, peguei você agora! Muito bem, sua baratinha! Quero você fora da minha casa! É minha casa! O que está fazendo? Oh, socorro! Socorro! O leão se endoidou! Socorro! A Ira do Gelo Olha aí, acabe com a canoa Sorvete de casquinha, 25 centavos Quem vai? Olha aí, quem vai? Uma super, hiper casquinha pra mim, meu amigo! Distribuição Universal Versão Brasileira Herbert Richards Nossa, eu tenho que fugir deste calor Antes que eu derredo! Ih, percado do meu anjo com ar-condicionado! Dona essa! Ah! Ah! Está muito calor, com certeza! Mas os meus especiais fresquinhos vão me dar uma grande fresquinha! Onde é o lugar mais fresquinho do mercado, hein? Oh, fresquinha só para clientes! Talvez vá comprar alguma coisa! Olha, amigo, eu tenho que me refrescar antes de pensar em comprar alguma coisa! O calor lá fora quase derreteu o meu bico! Ih! Ah! 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 Ninguém é dono do ar fresco! Mamãe, vamos logo! Eu quero um pipolé! Oh, bem-vinda ao mercado do leão, Sra. Sra. Finu, em coro! É sempre um prazer ver minhas melhores clientes! Boa cor, obrigado! Boa cor! Ah, pesco. Pesco. Ai, ô, Xará, larga minha melancia. De onde você está, seu pica-pau malhado? Não vai usar meu ar-condicionado sem comprar alguma coisa? Ah, melhor no final do corredor. Espera um minuto. Que diabos, pica-pau? Não pode se esconder nem. Suba, uma piscina. Pica-pau. Oi, mamãe. Eu sou um pica-pau de água salgada. Mamãe, quero um, quero um, quero um. Hum, é fresco, senhor Leôncio. Sim, sim, é fresco, é claro, é o pica-pau mais fresco que eu já vendi, é? Eu vou levar. E sai pra lá. Ah, 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 mas que absurdo. Por favor, deixe-me explicar, a senhora tem no engoal, oh! Ah! Quem diria, hein? Setor de comida congelada! Adeus, carota! Por favor, eu quero me redimir com a senhora, lhe dando 10% de desconto em suas compras, 20%. Sra. Fenwinkel, espere! Nossa! Vou te dar fresco, pica-pau, eu vou te dar fresco! Oh, Sra. Fenwinkel, espere, espere! Sra. Fenwinkel, Sra. Fenwinkel, como meu melhor cliente, por favor, aceite esse raríssimo sorvete de pica-pau como presente para o seu filho. Oba, oba! Piculé de pica-pau! Bom, se o Francis está feliz, tudo bem. Está perdoado, senhor. PAS POSTIGAS! MAS POSTIGAS! Está vivo! Eu jamais, jamais farei compras aqui! Caramba, nossa, parece que o Leão já entrou numa fria, né? Vamos fazer umas pontas, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui tá com os pontes, isso aqui tá baratinho, isso aqui também é bom, isso aqui, mas esse é o lugar mais fresco da cidade, com certeza. Ah, cachorro-quente de dois metros e meio por cinco dólares. Ah, só tem um dólar, se eu penso em salada de repolho por três pratas, não, ou doce de toneladas, dois e cinquenta, muito caro, todos os ovos que puder comer por um dólar, essa tá pra mim, opa! Vem cá, com quem eu falo a respeito de comer os ovos? Olá, amigo, pode ser comigo, eu sou o proprietário desse estabelecimento aqui. Se você quiser comer os ovos, pode entrar ali no celeiro e pode comer quantos ovos você puder pegar, sim, sim. Melhor da dúzia, gema mais saborosa, de preferência mexida. Eita! Uh! Ei! Oi! Ih, eu apaguei na porta, é tudo o que eu puder carregar. E aí, o que tá pegando, hein? Eu disse que paguei e quero fazer jus pelo que eu paguei. Ai, 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 ui, 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 ui. Ovos é uma ova e eu vou te dar um motivo pra cacarejar. Oh, querida, oh, querida, oh, querida, tirinha, a galinha que disseram que os ovos são umas belezinhas. Eu queria te conhecer, então, como vai? Eu, rapa, filipinas, eu sou galocha, garudinho. Eu sou o velho garo caipina procurando um poleiro para dividir com a galinha campeã na postura de ovos como você, minha franha. Ah, não diga. E dá um beijinho, meu beijinho. Ah, agora vamos chegar a algum lugar. Um ninho perfeito, sob medida para manter os pequenos campeões aquecidos. Bye, bye. Agora vem cá para que tenhamos um encontro pico a pico. Te peguei! Ih! Ai! Ah! Ai! Já vi que vou ter que pegar no orgulho dela. Esse ano o concurso vai ser mais cedo. Vim pegar seu melhor ovo pra participar da competição. A gente tem um grande aberto esse ano. Nem sei se o seu ovo aqui vai se classificar. Tá ouvindo? Pode ser. É, se tiver sorte, quem sabe, né? Eu vou levar esses aí pra dar uma examinadinha neles. Se não tiver notícias minhas é porque os ovos maiores ganharam, viu, dona galinha? Nossa, é o ovo campeão, hein? É, como sempre digo, por que suar por coisas pequenas? O assunto é café da manhã! Quanto maior, melhor! Oh, rapaz, em todos esses anos que eu e o Morte estamos no ramo, você é o primeiro a pegar o ovo. E que ovo? Qual é o seu segredo? Pois é, às vezes tem que quebrar uns ovos pra se fazer um omelete. O que é que você me diz de levar um bacon grátis, hã? Bacon, é? Eu vou ficar só com uns ovos, quer dizer, o ovo. A gente vê cada um. É, às vezes...